Música Nós estamos de volta com o programa Impressões e semanalmente aqui você sabe que pode conhecer mais sobre a vida de um deputado estadual paraibano. Hoje o nosso convidado é o deputado Zé Paulo, filiado e eleito pelo PCdoB. O deputado, no bloco anterior o senhor chegou a falar que agora Santa Rita tem um interlocutor na Assembleia Legislativa. O senhor já teve a oportunidade de manter audiências com o governador Ricardo Coutinho e que tipo de assunto foi tratado nesses encontros? Nós já não tivemos várias audiências com o governador Ricardo Coutinho, reivindicando o colégio de ensino médio para o nosso município com tempo integral. Porque eu acredito que o colégio de ensino médio com tempo integral, ele vai profissionalizar o aluno, a criança e o adolescente, vai educar e vai combater também a violência. Isso daí é muito importante para o nosso município. E reivindicando também instalações de empresas em nosso município, por nós sermos o segundo maior município em extinção territorial, geograficamente é Santa Rita. E nós temos como absorver grandes indústrias para o nosso município, para a geração de emprego e renda, não só do município, mas também como melhorar, aumentar a arrecadação em caso de ICMS para o nosso estado. Isso daí vai ser muito bom para o nosso município. Ele também já vem nos presenteando com a construção do hospital de trauma da área metropolitana, também com a estrada que liga BR-101 a Forte Velho, no litoral norte de Santa Rita. E também com o colégio de ensino médio, também na comunidade do Marcos Moura. E também com a barragem de nível para melhorar o nosso abastecimento de água do nosso município. O hospital metropolitano de Santa Rita, inclusive durante o período da campanha eleitoral, foi objeto de muita controvérsia. Diziam que estava paralisada a obra. A obra está andando atualmente, deputado? A obra está. Está andando há 20 e pouco. Dali foi a empresa que ganhou a licitação para efetuar a obra. Aconteceu que desistiu, saiu. E a segunda colocada assumiu e hoje está andando. A obra está lá. Para todo mundo ver que está em 20 e pouco. O que é que representa para Santa Rita o funcionamento desse hospital metropolitano? É um equipamento de grande importância para o nosso município. Porque além de nós, garmo e isso daí, também vai fazer com que os outros municípios da área circunvizinha venham a ser beneficiados também. E o polo mesmo vai ficar em Santa Rita. Vai ser Santa Rita que está sendo presenteada com este equipamento. E vai melhorar também o atendimento aqui em João Pessoa. Por quê? Porque vai diminuir a demanda de João Pessoa. Porque eu acredito que João Pessoa está super lotado. Não só o hospital de trauma, como o hospital de trauma, que é do município. E todas as unidades de saúde aqui dentro do município de João Pessoa, dentro da nossa capital hoje, está com a demanda lá em cima, através... Porque nós não temos outra unidade para dar suporte aqui na capital. E Santa Rita hoje, graças a Deus, está recebendo este equipamento. E nós temos que agradecer, primeiramente, a Deus e, segundo, ao governador Ricardo Gordino. Tem uma outra obra que é bastante comentada, que é essa estrada de acesso a Forte Velho. O que é que vai mudar na realidade daqueles moradores e de Santa Rita como um todo? Olha, ali em Santa Rita, o turismo, vamos atrair vários investidores na atividade turística para que se instalem ali naquela área, que é uma área turística do nosso município. E também para seus proprietários de granjas, que têm ali suas propriedades, que se valia hoje R$ 10 mil, uma hectare de terra ali. Ela vai passar a valer R$ 20 mil, R$ 30 mil com a pavimentação asfáltica ali naquela região. Há pouco o senhor falou sobre a questão dos jovens e a violência. E Santa Rita, infelizmente, figurou recentemente em indicadores negativos relacionados a tráfico de drogas, a violência entre jovens, até a mortalidade entre jovens. O que é que o senhor acha que pode ser feito para tentar reverter esse quadro? O que é que pode ser feito em favor, em benefício dos jovens? É, terminei de falar agora, trazendo implantação de indústria para geração de emprego e renda, trazendo colégios de ensino médio com tempo integral, para que o jovem tenha, se profissionalize, lá dentro, há um curso técnico e também concluindo seus ensinos, seus estudos. E também isso daí vai fazer com que o jovem passe o dia ali e ele vá, é também um índice de combater a violência. Quais são os outros projetos, deputado, que o senhor pretende apresentar na Assembleia, voltados para Santa Rita ou para outros municípios aqui da Paraíba? Olha, nós temos um projeto para nós apresentarmos aqui na Assembleia e também ao nosso governador fazer este requerimento ao nosso governador, a implantação do Porto Seco, que é uma logística de todo o abastecimento da área metropolitana se instalar lá para fazer com que melhore o atendimento e melhore também a mobilidade urbana e fazer com que o governo arrecade seus tributos certos, porque a partir da hora que se concentrar todas as empresas com a sua logística naquele determinado local, sai dali só a distribuição, aí eu acredito que melhore em tudo para nós, melhora a arrecadação do Estado, melhora a nossa mobilidade urbana, porque não vai transitar veículos pesados dentro da área metropolitana. Houve um passado recente, uma apresentação de projeto parecido aqui na Assembleia, que era para criar um Porto Seco em Campina Grande. Que diferencial Santa Rita apresentaria que pudesse fazer com que a cidade dos canaviais fosse contemplada ao invés de Campina? Não, porque Santa Rita, eu ainda digo que Santa Rita é uma das cidades com mais potencial da Paraíba. Santa Rita, por nós termos uma área geográfica muito extensa, como eu terminei de falar anteriormente, que é o segundo maior município da Paraíba. Santa Rita hoje, pode dizer, pode dizer não, é cortada pelas duas maiores rodovias do país, BR-101 e 230. Santa Rita hoje tem a maior bacia hidrográfica da Paraíba, que inclusive a área metropolitana, toda a área metropolitana é abatecida com água do nosso município. Santa Rita tem aeroporto, Santa Rita tem tudo, só não tem sorte. Bom, a gente chegou em um ponto em que realmente se comenta bastante que os últimos prefeitos de Santa Rita não tiveram uma aprovação tão forte pela população. O que é que acontece com os gestores que passam pela Prefeitura de Santa Rita? Não, não digo nem todos. Porque o nosso prefeito, nosso ex-prefeito Marcos Odilon, Santa Rita não andou com investimentos sociais e tudo, mas com obras. Santa Rita foi bem assistida pelo prefeito Marcos Odilon, pelo prefeito, o ex-prefeito Maróge. Agora que está aí, o atual prefeito é que está deixando a desejar, que não disse até agora para que veio, que está aí dois anos de governo, não foi pavimentada uma rua sequer, não foi reformado um só posto de PSF, não foi reformado um colégio sequer. E nós não sabemos o que é, infelizmente, nós não sabemos o que é que ele quer. O que é que o senhor achou dessa alternância? Porque Santa Rita foi governada durante nove meses por Netinho de Vazia Nova, que atualmente é vice-prefeito da cidade. Houve uma confusão jurídica, Reginaldo Pereira assumiu, reassumiu a titularidade da chefia do Executivo Municipal. Como é que o senhor avalia esse cenário todo de tanta turbulência no seu município? Esse cenário de turbulência só quem perde é a população. Somos nós, santarritenses, que deixamos de ganhar, porque com esses impasses faz com que a administração não ande. Que está aí uma prova que a administração travou, parou com esses impasses. Agora, já que ele votou, pedir a Deus, primeiramente a Deus, que abra e dê a ele muita sensibilidade para que ele comece a andar e com boas intenções para administrar nosso município e trazer algumas obras, alguns equipamentos que a população seja beneficiada. O senhor se define como sendo um parlamentar que faz oposição ao atual prefeito de Santa Rita, Reginaldo Pereira? É, não faço oposição a ninguém. Nós, o nosso trabalho é para o povo. Pedir, reivindicar o direito da população, de nossa população. Não só de Santa Rita, como da Paraíba. Mas o senhor também não é aliado do prefeito? Não, não sou aliado ao prefeito. O senhor tem algum planejamento ou sonho de um dia ser prefeito de Santa Rita? O senhor pensa nisso? Isso daí só quem sabe é Deus. O dia de amanhã não nos pertence. Só pertence a Deus e nenhum de nós sabemos de nada. Estamos aqui agora, mas amanhã planejamos, né? Mas quem executa é o pai. Nós nem um de nós sabemos de nada. E o que o senhor está achando até agora do seu desempenho, da sua atuação como deputado estadual? Nós estamos reivindicando através de requerimento. Já temos também alguns projetos de leis para apresentar a casa. E vamos reivindicar o que for de direito do povo paraibano, em especial o povo de Santa Rita. Muito bem. Nós vamos a mais um breve intervalo. Daqui a pouco voltaremos para concluir essa nossa conversa com o deputado Zé Paulo. A CIDADE NO BRASIL